Todo dia eu acordo cansada, ando nesse espiral Vivendo com a pedra e a dor, me afastando do que me faz mal Acredito no meu sonho, sinto que tudo ficará bem Deixo o som me levar e aceito que não posso mudar Resolvo o que está ao meu alcance, meu melhor sempre vou compartilhar A vida passa num instante com as nuvens que flutuam pelo ar Resolvo o que está ao meu alcance, meu melhor sempre vou compartilhar A vida passa num instante com as nuvens que flutuam pelo ar A frequência do amor mostra a direção O universo envia sinais que fluem no coração Perceber quando arriscar e quando esperar Encontrar motivação que faz tudo mudar Resolvo o que está ao meu alcance, meu melhor sempre vou compartilhar A vida passa num instante com as nuvens que flutuam pelo ar Resolvo o que está ao meu alcance, meu melhor sempre vou compartilhar A vida passa num instante com as nuvens que flutuam pelo ar Resolvo o que está ao meu alcance, meu melhor sempre vou compartilhar